Conhecida como Suíça Brasileira, Campos do Jordão tem índices que nem de longe lembram o país europeu. Somente 40% das residências contam com rede coletora de esgoto. E mesmo assim, 100% dos dejetos são lançados in natura nos três rios que cortam a cidade. Sem falar nas ligações clandestinas. Uma agressão à natureza que deu à estância o status de melhor clima do mundo. Incomoda, com certeza. Ah, é muito feio. Quando chove, ele enche, vaza a água para fora, cai no meio dos carros. Desprezo com o meio ambiente que deverá acabar em três anos. Em 2011, será construída nesta área, equivalente a 60 campos de futebol, uma estação de tratamento. A Sabesp vai investir 106 milhões de reais na obra. Segundo a Prefeitura, a despoluição será feita por membranas filtrantes e lodo aditivado. É um sistema super avançado, de uma tecnologia muito interessante, uma tecnologia inovadora. E, inclusive, a Sabesp esteve visitando vários países que usam essa tecnologia. E a gente acredita que essa tecnologia é para campos do Jordão. Por movimentar um menor volume de terra, tem menos impacto ambiental, é a tecnologia correta. Quando a estação for entregue em 2013, 70% do esgoto passará a ser tratado. Melhoria que poderá gerar ruídos e emissão de gases, de acordo com o estudo de impacto ambiental. Pelas demonstrações, vários equipamentos são blindados, eles têm algumas câmaras fechadas. Então, acredito que não vai ter esse problema para a vizinhança. Mas esse não deverá ser o único problema. Assim como no bairro Lagoinha, esta área destinada para receber o projeto, também fica bem próxima de três condomínios residenciais de alto padrão. E a exemplo do que aconteceu há 15 anos, os proprietários dessas casas de luxo também podem rejeitar a estação de tratamento como vizinho. A estação anterior seria construída neste terreno que pertence a Sabesp. A obra foi cancelada. Agora, os vereadores prometem entrar na briga para garantir a execução do projeto. Nós já viemos brigando há muito tempo para que se implantasse essa estação de tratamento. E existe, sim, alguns moradores, alguns proprietários de fora, que são contrários à implantação da estação de tratamento. Mas nós não podemos, em detrimento de toda a cidade, favorecer meia dúzia, que são proprietários que vêm uma vez, duas vezes por ano, e a cidade toda ficar pagando por isso. O que mais causa prejuízo e incomoda nós, moradores de Campos de Jordão, é estarmos nessa cidade bela, uma natureza tão maravilhosa, né? E esse rio poluído, com mau cheiro. Eu já ouvi de pessoas que visitam a nossa cidade dizendo que o nosso rio está ganhando do rio Tietê, em São Paulo. Então, infelizmente, é muito triste para nós jordanenses.